Música 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 Thank you guys very much! Música 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 O que você está achando do evento? Estou adorando, porque é a primeira vez aqui em Ramamados Eu já fui em outros eventos, tipo em Torque, em Nagoya E aqui, nossa show, o ambiente aqui é muito bom É espaço grande, né? O pessoal, a festividade é muito boa Eu estou adorando mesmo e vou vir sempre Olá, Tainara O que você está achando do evento? E como foi para você ser uma das vencedoras Na final do concurso Garota Brasil Day? Ah, eu acho sempre muito legal, né? Ter esses eventos, assim, brasileiros Para atrair mais o público Que está num país tão afastado do nosso Brasil, né? Mas, assim, em termos do concurso, eu adorei Eu fiquei muito feliz de ter ganhado o terceiro lugar E eu tenho que agradecer muito a equipe do Le Quintet, né? Que foi que me convidou E a toda a equipe que deu força, ajudou E a minha família, né? Que apoia, está sempre do meu lado Os amigos também Olá, Lila O que você está achando, assim, de ter conseguido conquistar O segundo lugar do Brasilian Day? E o que, assim, como que você está se sentindo A respeito disso? Ai, eu estou muito emocionada Foi imaginável E, nossa, estou muito feliz E foi muito legal ter participado Conhecido as meninas Foi um dia maravilhoso para mim Muito marcante Ah, Rafaela Gostaria de saber o que você está se sentindo Em ter conquistado o primeiro lugar do Brasil Day? Na hora eu não acreditei, né? Foi muita felicidade Tanto que eu também não esperava, né? Então, não sei Felicidade de tamanho muito grande, né? Não sei explicar Olá, Paulista Queria saber, assim, quanto tempo de carreira vocês têm aqui no Japão? Quanto tempo você está aqui em Ramamatsu? Bom, gente Primeiramente, aí, agradecer a revista Clix, aí Ao site da Clix, ao Marcão Pela oportunidade de a gente estar aqui Passando um pouco do nosso trabalho para vocês Hoje a gente está aqui no Brasil Day, em Ramamatsu Sabe, uma satisfação muito grande A nossa amiga Edna Honda Está aí, convidou a gente para vir aí participar E hoje calhou do campus Vim também junto Sabe, aí Infelizmente a gente já teve que ir embora Está só o Paulista aqui Mas, bom A gente já está aqui Só de Japão A gente já tem uns 13 anos, mais ou menos Que a gente está fazendo Um trabalho do sertanejo aqui no Japão, né? De carreira Eu acho que desde quando a gente aprendeu a falar Que a gente está cantando junto E aí, por aí vai O pessoal já conhece O pessoal do sertanejo mesmo conhece a gente já há muito tempo As comitivas, né? É que agora a gente deu uma pausa um pouquinho na carreira Continuamos trabalhando Nosso trabalho no Brasil Que a gente já grava as músicas Divulga lá E aqui, assim, em termos de bailões Que a gente, o pessoal estava fazendo todo final de semana A gente deu uma paradinha agora Porque o campus está com a pizzaria Da hora aqui em Ramamatsu, né? Então a gente deu uma seguradinha Mas assim que entrar nos conformes A gente volta todo final de semana aí Estar fazendo bailão para o pessoal Quais são os seus projetos futuros? Acho que para um músico Projetos futuros é sempre estar ali Tocando para o público E passando alegria para eles, né? Para a gente o que vale é isso Não tem um projeto definido Para a gente só de estar tocando E estar fazendo alegria para o pessoal Já é uma satisfação muito grande E estar fazendo alegria para o pessoal E estar fazendo alegria para o pessoal Tudo a vontade de um homem Tudo a viver como um mundo Tudo a ver como um homem Que eu não me importo Confiei em que eu não me importo Tudo a crise de um mundo Tudo a vontade de um homem Já é a número 5 hein Velocidade 5 Fora lá de jeito Valeu, valeu! Inicita e cadê o barulho? 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 Não vale a pena Ficar quietando em mão O nosso amor não tem mais coisa Diga mais Depois me leve pra cá Pegue os meus seus Me confunde de carinho Diga mais Depois me leve Eu vou Eu vou